Com isso, pessoal, eu não tenho necessidade de congelar. Eu não recomendo, eu, Theo, não recomendo vocês congelarem ervas decorativas, porque ela perde a função decorativa. Isso é um questionamento que eu ouço muito. Ah, posso congelar? As pessoas têm uma mania de comprar maços de salsa, de cebolinha e de coentro muito grande, né? E pica tudo isso, e pica já... Começa errado, né? Já pica mal picado com faca cega, né? E aí, quando vai... E congela aquilo já melado, já com a consistência. Quando você congela algo que tenha água no interior da sua célula, essas folhas, essas ervas decorativas são muito hidratadas, quando você congela isso, essa água vira um cristal e ela rompe essas células, e aí isso fica melado, fica murcho, né? Não fica tão agradável, ok? Então, o que eu recomendo vocês? Põe nesse saquinho com esse papel, extrai o ar, e aí fecha, bem fechadinho. Isso dura, tranquilamente, uns 15 dias na sua geladeira, tá? Se você fizer dessa forma. Agora, não tem necessidade de você congelar isso, ok? Ele dura, fica com a característica aromática interessante, ele não mela, não estraga. Então, é tudo questão de técnica, ou a maneira certa do processamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí